Brasil Salve os faboros de julho Quem foi de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marins, marieles, valês Mangueira, mangueira Tira a poeira dos porões ou labialas Dos Brasileis principais Um país de vestir javelões São verde e rosa as multidões Mangueira, tira a poeira dos porões Ou labialas Dos Brasileis principais Um país de vestir javelões Brasil, o teu nome é cantar E a tua cara é de carne Não creio do céu Entre as mãos de Isabel a liberdade É um dragão no mar de Aracate Salve os faboros de julho Quem foi de aço nos anos de chumbo Brasil chegou a vez De ouvir as marias, marins, marieles, valês Mangueira, mangueira Tira a poeira dos porões ou labialas Dos teus heróis de barracões Dos Brasileis principais Um país de vestir javelões São verde e rosa as multidões Mangueira, tira a poeira dos porões Ou labialas Dos teus heróis de barracões Dos Brasileis principais Um país de vestir javelões Como quem eu vejo